A importância da Protealto para os associados é a proteção, é saber que no momento que algo acontecer, eles vão ser, como se diz, eles tem um respaldo, eles tem todo um apoio, uma resposta. Amigos caminhoneiros da estrada que tem seu caminhão, seja novo, seja velho, que são seu bem material, que a sua família dependa, seu ganha-pão, procura a Protealto, paga um certinho, não teve erro nenhum comigo, então eu indico muito pra vocês. Rapaziada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo chique? Bacaninha aí? Fala comigo, como é que vocês estão? Belezinha? Queria agradecer aí todo mundo aí ontem que assistiu o vídeo de ontem, né, deixou o likeão, deixou aquele comentário bacaninha pra gente aí, muito obrigado, de verdade, a cada um de vocês aí, tá bom? Tamo aqui ainda em Sinop, né, o cargueiro tá ali, vou mostrar pra vocês o que que eu andei aprontando, hoje aí fizemos várias coisas, vamos deixar no jeito pra poder tá indo viajar. Se tudo der certo aí, vamos tá carregando um mirite e tuba. Ô, você quer olhar ali na caixa de fuzil? Tá passando? Aí, ó, tá passando energia, porque vamos ligar mais um negocinho, mas primeiramente, hoje aí fizemos a placa nova da carreta, não sei se vocês repararam ontem, a carreta tem a placa antigona, bem antigona, então hoje aí consegui ali fazer a placa da carreta. O BL, o H, alguém sabe o que isso significa? 7, tá bom? Ela é 37, 37, mostrar pra vocês a versão antigona, amanhã a gente vai tá fazendo, amanhã a gente vai tá fazendo a vistoria pra tá passando ela, né, pro nome aí do Renatão, a carreta, tá bom? E paralelo a isso, né, palavra que eu aprendi há um tempo atrás, paralelo a isso, aproveitei que os meninos fizeram a da carreta e pedi pra fazer uma pra mim também, porque eu tinha uma de adesivo, né, aí eu fiz essa aqui, ó, tonzinho, pra vocês verem na versão original, tem até o Mercosul, ó, Mercosul, Mercosul, ficou bem feitinho, bem bacaninha. E aí, meu queridão? Bom? Tamo aqui, usando a carroceria da caminhoneta. Ô, Zina, tá no jeito? Tá no jeito. Ah, e o menino Zina? Ô, Zina, como que é o nome do teu primo? Tiagão Bertonte. Tiagão Bertonte, Tiagão! Tiagão, abraço pra você, meu queridão, aqui, ó, liga a luz aí, sabe onde é? Ali, ó, debaixo ali, ó, do som ali, ó, tem uma tomada. Na outra, aí, tá bom, Tiagão aí, acompanha a gente aí, faz muito tempo, né, primo do Zina. Outra coisa que fizemos aqui, pera aí, só um minuto. Troquei o insufilme, tá vendo? Agora ficou um pouquinho. Ô, bonitão! Ah, os meninos ali, ó. Trocamos o insufilme, agora ficou desse modelo aí, ó, tá vendo? Muito bacana. Olha esse final de tarde aqui. Que coisa linda, né, senhoras e senhores. Tá bom? Insufilme, placa nova, tá corrido. Mas também tem outra coisa aqui, que a gente tá montando agora. A gente não. Usina. Deixa eu ver se eu consigo subir aqui, na moralzinha. É só cortar esse fio aqui, ó. Aí vai ligar diretão? Vai ligar diretão sem fusíveis? Usina agora, finalizando. Aham, voltei, rapaziadinha, voltei. Cês tava com saudade de mim? Hã? Fala comigo. Mandar um abraço aí pro Macon. Lá de Tangarada, certo, tá bom? Um abraço do Miranha aí pra você. Ô, jovenzinho. E aí, Danilo? E aí, velho? Fala com o Miranha, cara. Ô, jovenzinho, cê não vai falar comigo, não? É, cega. Vai dar pra falar com esse rádio aí? Vai. Vai dar bom? Isso daqui vai falar lá no Xingu. Pronto, é disso aí que eu preciso, tá bom, rapaziada? Vou tá no canal 5. Passou por nós aí, chama no número 5, que eu vou falar com vocês, tá bom? Miranha no QAP aí, tá bom? Meu QRA aí, Miranha, beleza? Ô, Miranha, agora cê vai dormir aí. Cê fala demais, Miranha. Vai dormir, Miranha. Aí. Deu, tiozinho. O que que deu? Tem a pergunta aqui, ó. Hã? Vai parafusar ele? Vai. Eu vou parafusar aqui, assim, ó. Por baixo? Porque o som sai aqui, ó. Tô ligado. Então ele tem que ficar meio que de cabeça pra baixo, assim, ó. Pode ficar de cabeça pra baixo, assim, ó. É? É. Assim? Ah, não, aí nós só muda... É, caralho. É, nós só muda pra cima, é verdade. Grita o Badeco lá, pra trazer a torque. Ô, Badeco! Traz a chave torque aí. A 20. A 20. A 20. E aí, já tá funcionando? Vou chamar aí. Ô, tá no PA. Só muda ali, ó. Bota no 5 aí. É o grandão. Pera aí. Aí. Abre o squash. Fechou. Abre. Vamos fazer um teste aqui agora. Testando, testando. Algum tubarão aí no QAP aí pra reportar se tá chegando a radiola aí. Boa noite, tubarãozado. Alguém copiando aí? Tô testando a radiola aqui. Boa noite, boa tarde. Alguém no QAP aí? Copiando aí? Tô testando a radiola aqui do menino. Rapaziada, tá aí, ó. Colocamos agora o radinho aqui. Cobrinha aí. A gente anda no 5, tá bom? Passou por nós aí. Só chamar no 5. O menino vai acabar de montar ele aqui agora. Aí vai ficar top, top. Rapaziada, finalizou ali. Finalizadinho, graças a Deus aí. Finalizado. Carrão no jeito. Tá bom? Toma aí, finalizando o caminhão aqui pra ver se a gente consegue aí, essa semana, fazer uma viajada aí, né? Com segurança, responsabilidade, né? Como sempre. Vamos ver se eu consigo carregar sexta-feira, né? Quinta parece que é feriado. Mas caminhoneiro não tem feriado, não tem data, não tem nada. Vou ver se eu consigo carregar quinta-feira mesmo, né? O que tá tendo aqui, o que mais tem aqui é Rondonópolis e Miritituba, tá bom? Amanhã fazer aí a vistoria. Trago o vídeo pra vocês, beleza? Vídeozão rápido, só atualizando vocês aí de tudo que tá acontecendo. Muito obrigado aí, né? Por cada um de vocês que assistiram esse vídeo até o final. Deixou o likeão. Muito obrigado. Fica todo mundo com Deus, né? Uma ótima terça-feira aí. Amanhã a gente se der certo, a gente volta. Tá bom? Fica todo mundo com Deus. Valeu e até a próxima. Tchau.